E aí, galera do EsporteBun, tudo bem com vocês? Pietra Mesquita aqui pra te fazer duas perguntinhas. Estão ansiosos pra volta da NBA ou também estão confusos e querem saber como é que vai acontecer toda essa retomada aí do campeonato? Bom, se você respondeu sim pra qualquer uma dessas perguntas, você tá no vídeo certo, porque hoje eu vou fazer aquele resumão de como tava a NBA e de como que vai funcionar agora o futuro aí do campeonato. Então, se você quer ficar sabendo de tudo, vem comigo que eu vou te contar. Bora! Bom, se você tá um pouco perdido, né, sobre a retomada do campeonato, você tem que guardar duas informações, tá? Os jogos começarão a partir de amanhã, dia 30 de julho, e todos eles acontecerão na Flórida. Bom, isso porque os jogadores estão numa bolha, né, isolados aí todos juntos, como forma de prevenção ao coronavírus. A volta do campeonato foi confirmada no dia 4 de julho e dias depois os jogadores já estavam aí embarcando pra Flórida. Bom, a chegada dos times, inclusive, foi bem organizada, eles foram divididos pra chegar entre o dia 7, 8 e 9 de julho pra cumprir aí, né, uma quarentena obrigatória antes deles começarem todos os treinamentos. Bom, e além disso, é importante ressaltar que a NBA não obrigou nenhum jogador a voltar pro campeonato. Inclusive, eles deixaram claro que se o jogador não quisesse retornar, ele não seria prejudicado, não receberia nenhuma punição. Eles apenas iriam receber os vencimentos de acordo com os jogos perdidos. Bom, e como forma de controle, a Liga vem testando diariamente os jogadores que estão aí na bolha da Disney. Em caso de contágio, o atleta vai cumprir aí uma quarentena de 7 dias, né, no seu quarto, isolado de todo mundo, e só poderá sair quando fizer o teste e der negativo para o Covid-19. Adam Silver, que é o comissário da NBA, disse que vai ser preciso uma grande onda de contágio pra temporada ser interrompida novamente. Bom, mas passadas essas informações iniciais, como que realmente interessa, que é a retomada aí, né, dos jogos. Como é que vai funcionar tudo isso? Primeiro, vamos começar te explicando como é que será aí, né, a disputa na bolha da Disney. Bom, isso recau na explicação porque a competição parou aí, faltando muitos jogos, né, pra encerrar a temporada. Com isso, a NBA não conseguiria encerrar cerca de 300 jogos a tempo pra disputa dos playoffs. E também o início da edição 2020 e 2021. Bom, com isso, a NBA decidiu cortar algumas equipes que não tinham chances matemáticas de se classificar pra final. E aí, esse número caiu pra 22 equipes que disputarão aí a final da temporada. Bom, cada equipe disputará 8 partidas pra concluir essa fase regular e os jogos acontecerão entre o dia 30 de julho ao dia 14 de agosto. Os resultados definirão os classificados aos playoffs e também, né, as suas respectivas posições. Cada equipe poderá contar aí com, no máximo, 17 jogadores, com uma redução de 15, né, pro início dos playoffs. Bom, portanto, com os cortes das equipes, vale a pena também te contar quem continuou na temporada e quem são as 22 equipes que estão na bolha da Disney. Bom, divididos em dois, temos a Conferência Leste que conta com os seguintes times. Olha só. Já na Conferência Leste, a gente tem os seguintes times, olha só. Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, Denver Nuggets, Utah Jazz, Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Dallas Maverick, Manfins Grizzlies, Portland True Blazers, New Orleans Pelicans, Sacramento Kings, San Antonio Spurs e Phoenix Suns. Bom, passadas as competições, né, e quem vai participar delas, vamos agora falar sobre repescagem. Bom, depois da conclusão das 8 partidas, né, da temporada regular, as equipes que ficaram entre o primeiro e o sétimo colocado terão aí suas vagas, né, garantidas nos playoffs. Caso os times da 9ª posição do Leste e do Oeste tiverem aí 4 vitórias a menos que os oitavos colocados, né, da sua conferência, haverá uma repescagem pela última vaga em cada chave. Bom, no entanto, né, se a vantagem for maior aí do que 4 jogos, não acontecerá essa repescagem. Então, os jogos que acontecerem, né, serão aí disputados no dia 15 e 16 de agosto. Depois da repescagem, os playoffs começarão no dia 17 de agosto. E as semifinais da conferência no dia 31 de agosto. Bom, no dia 15 de setembro, começam as finais das conferências. Então, e por fim, as finais, né, da temporada começam no dia 30 de setembro e podem ir até no máximo aí dia 13 de outubro. Bom, chegando ao fim das informações que você precisa saber antes da NBA começar, você deve estar preocupada aí, né, em relação ao coronavírus, como é que vai funcionar esse tipo de prevenção, como é que vai ser. Mas tudo indica que a gente pode ficar despreocupado porque a competição estabeleceu aí um protocolo de centro e 13 páginas que aponta as medidas de prevenção à pandemia. Bom, por exemplo, fora jogos e treinos, o protocolo de segurança aponta aí o uso de máscara em qualquer situação que o jogador esteja em público. O distanciamento também é uma medida aí de proteção e eles só podem ficar a cerca de 1,80m de distância um do outro. Os jogadores também estão orientados aí a evitar hábitos como lamber o dedo, cuspir, limpar o nariz, colocar a mão no protetor bucal, compartilhar equipamentos, trocar camisas e até mesmo secar a bola com a camisa. Eles estão permitidos a apertar as mãos em jogos e treinos, mas apenas dos seus companheiros de equipe. Bom, e pra retomada da temporada, a liga não para testes para substâncias recreativas. Mas os testes que detectam aí, né, medicamentos e diuréticos pra melhorar a performance do jogador continuam, viu? E podem resultar aí em punições disciplinares. Bom, por fim, a NBA permitirá que os familiares, né, dos jogadores entrem aí na bolha após a primeira rodada dos playoffs. A única coisa que vai acontecer é que eles precisarão passar aí por uma quarentena de três dias, né, antes de ter o contato com os jogadores no complexo esportivo. Agora, sobre os tradicionais prêmios individuais. Como apenas 22 das 30 franquias estão aí em disputa no complexo da Disney, A NBA só vai considerar as partidas realizadas aí até a paralisação, né, que foi em marco. Pra decidir o MVP da temporada e também outros prêmios individuais. Bom, e chegando ao final do nosso vídeo, você deve estar se perguntando como que eu consigo aí, né, assistir? Como eu consigo acompanhar a temporada? E aí, eu tenho pra você a resposta. Na TV fechada, os canais ESPN e Esporte TV exibem aí a maior parte das partidas. A Band também, né, que transmite alguns jogos selecionados na TV aberta. E, pela internet, tem a NBA League Pass, que é um serviço de streaming onde você pode acompanhar aí todos os jogos, né, ao vivo. E também tem a exclusividade de alguns confrontos. Bom, gente, é isso. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, de ficar aí sabendo como é que vai acontecer a NBA daqui pra frente. E, claro, não se esqueça, se inscrevam no nosso canal pra ficar também por dentro de tudo que tá acontecendo no mundo do esporte. E aquele famoso pedido, segue a gente lá nas redes sociais, arroba Esporte 2, viu? A gente se encontra em breve. Um beijo, tchau, tchau.